Será que você nunca amou ninguém na sua vida? Então me diz por que eu pedi a sua filha? Papai e mamãe, quando eles querem namorar não tem jeito. Obrigado, sucesso, curião! Eu tiro o mal, ó Öz aphasis,uição, genitimisa no mal. Próximo cão, meu amor. Próximo cão, meu amor. Próximo cão, seu pai me DESTArei vocês, Daí comigoゲ intro que eu trouxe em lugar. Próximo cão, seu pai me saiu escuro, Vaga tudo badimato, eu não vinha outra bajão. Próximo cão, seu pai me DIMITO countries. Alguém deixa você estar em mim e eu vou deixar o ar Seu pai me sabe, sou o vagabundo, agitado e não tenho trabalho Oi, meu amor, meu amor Oi, meu amor, meu amor É pra você, senhor, não te lembrar Oi, meu amor, meu amor É pra você, senhor, não te lembrar E não me vou, meu amor Não deixa ela levar Se for na lenda de novo, eu te levar de casa Pra que você não vá olhar na sua vida Então eu sou que é doido em nossa vida É pra você, senhor, não te lembrar É pra você, senhor, não te lembrar